Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Depois de Buenópolis. Não lembro exatamente o nome da cidade, eu sei que depois de Buenópolis. Vou mostrar um pouco da paisagem aqui, dá um 3,5. Sempre que eu posto eu vejo daqui, o pessoal é o corpo, né? Carreguei em Itu, São Paulo. Para Recife, bairro do Curado, é bairro não, é bairro do Curado e Recife. Bairro do Curado e Recife. Pertinho de casa. A minha entrega fica a 8 quilômetros da minha residência. A minha chata. 4,8,3. Pelo jeito vai ser um dia só lorado. Graças a Deus. Hoje é segunda. Na minha espanta, né? Hoje eu estou dormindo lá. Cândido Sales, por ali mais ou menos. Na Bahia. Aí amanhã à noite eu já paro para pernoitar. depois de Tucano. Talvez, talvez, né? Em Paulo Afonso, talvez. Na quarta-feira à noite. Estou chegando em Recife, só que eu não posso ir para o cliente. Eu vou chegar já anoitecendo, ou à noite, né? E lá... É perigoso pernoitar lá. Aí depende da hora que eu chegar. Eu durmo num posto antes. E de manhã cedo eu vou para lá. Se Deus me permitir, chegar no prato. Dando tudo certo aqui. Agora a região é muito top. Área de cerrada. É muito alta. Só tem uma visão muito ampla da localidade. Um carro cruzado. Lindo demais esse carro. Se Deus permitir, logo, logo eu vou trocar de carro. Logo que eu digo é em prazo de dois anos, né? A gente fala logo, mas porque dois anos passa tão rápido que a gente nem sente. O carro hoje é um Fiesta Sedan 1.6. Motor Zetec. O carro bom todo, não me deixa na mão de nada. Em 2013, tá com 70 mil rodado agora. 70 mil. O único defeito que ele deu, desde que eu comprei, foi a mangueira de óleo de freio. Ela furou. Aí eu tive que substituir. Só furou o defeito de pneu. O restante é só óleo e pneu. Eu tenho até que ir no... Na oficina novamente volta lá, porque o rapaz... O rapaz que fez a substituição da mangueira, provavelmente, ele não sangrou... Ele não sangrou... O atuador de ebreagem. Ele fica na frente do motor. E muitos mecânicos não sabem disso, não. Ele sangra só as quatro rodas. E não sangra o atuador de ebreagem. O que é que acontece quando não se sangra o atuador de ebreagem? Ele... O carro fica com a entrada de ar no freio. Se sangra... No caso, o meu carro, né? Se sangra... As quatro rodas e o atuador de ebreagem, que fica na parte frontal do motor. Bem na frente do motor, no meio dele. Toda vez que eu troco óleo... Eu troco óleo lá na oficina que tem em Cavaleiro, né? Troco óleo, faço manutenção preventiva, né? Faço lá em Cavaleiro ou então em Olinda. É duas oficinas que eu confio. Só que dessa vez eu precisei fazer numa oficina, numa terceira oficina, né? Que é perto de casa. E o rapaz lá é desenrolado tudo. Só que... Não sei se ele esqueceu ou se ele não sabia, mas... Isso aí eu sei que muitos mecânicos não sabem sobre a sangria do atuador de ebreagem do carro. Toda vez que eu vou lá nas oficinas fazer a troca de óleo de freio... Aí eu aviso. Como toda vez é um mecânico diferente... Por incrível que pareça... Toda vez ele diz... Não, eu não sabia disso não. Eu não sabia disso não. Aí eu mostro e ele fica surpreso. Talvez quando eu leve lá, o cara fica surpreso também. Talvez. Eu vou ter que levar lá pra ele sangrar. O óleo tá novo ainda. Eu senti que ele tá fofo, sabe? Quando ele fica fofo assim... Ou então você pisa... E não parece que vai ficar... Faltar freio. É... Entrada de ar. Mas vai dar certo, Deus quiser. Se tiver seu carro... Fiesta... O carro... Tive dois... Possui dois... Todos dois... Fiesta... Todos dois motores... Até que rocão... Um rete... Mudou mil... Foi o primeiro... E agora o sedã... Mudou 1.6... E ambos ele tem essa sangria... Quem tiver seu carrinho... Estiver assistindo o vídeo... Quando for fazer a troca de... Fluido de freio... Avisa o mecânico... Enquanto eu for fazer isso... Eu vou ver se eu faço um vídeo... Pra mostrar a vocês... Onde fica esse... Esse atuador... Até em casa mesmo... Eu posso mostrar isso... Antes de fazer o serviço... Pelo menos eu fico mais à vontade... Eu tenho vergonha de... Tá fazendo vídeo nos cantos mesmo... Pra pé... E tá um luxo... Tá ou não tá? Quem tiver seu carro... Quem tiver assistindo o vídeo... Tiver um carro... Fiesta... Zetec rocão motor... Fiesta, né? Ou tiver outro modelo... De outra marca também... Que tem a mesma função... De sangria... Do atuador de embreagem... Comenta aí... Põe aí nos comentários... Qual o carro... Qual a marca... Modelo e ano... Beleza? E quem tiver... O Fiesta... O Fiesta... E não tava ciente... Dessa... Dessa questão... Comenta aí também... Verde... Essa ajuda demais... Você fazer a viagem... Ó... Porque eu ando a... Menos de 80km por hora... Pessoal... Minha velocidade aqui... É 76km por hora... Atravessa o país... Nessa velocidade... O 16-20 aqui... O 16-20 aqui... Onde viu? O 16-20... Ela anda... Eu já trabalhei... O 16-20... Na caçamba... Quem anda é ela... Se disser... Vou adiantar a viagem... Ele consegue adiantar mesmo... Que era um 3-5... Antes do pedágio... Agora tá só o Gouro... Então é isso aí pessoal... Fica a dica aí... Viu? Tem um Fiesta... Motor Zetec... E Alcã... Vai trocar o fluido de freio... Fala o... Fala o mecânico... Qual o responsável... Que for trocar... Ó... Esse carro tem um atuador... De breagem... Tem uma... Uma sangria... No atuador de breagem... Parte frontal do motor... Bem no meio do motor... Na parte frontal... Não esquece de sangrar não... Que você vai ver a diferença... Que o seu freio vai ficar... Beleza? Quem gostou do vídeo... Comenta aí... Comenta se você não sou... Não sabia dessa... Dessa dica... Se você não for inscrito... Já se inscreve... Dá o like... Compartilha o vídeo... Ajuda o canal do Marreco... Beleza? Do canal do Marreco a crescer... Eita... Carga de carro... Ópa aí... Isso é carvão... Carga bonita... Bem arrumada... Mais um vídeo... Ficando por aqui... Abraço a todos... E fiquem com Deus... Criança... Ficando por aí... Ficando por aí... Criança... Um... O que eu... Ficando por aí... V cartoons... Vciu... Obrigado.